Muita gente nos pergunta, em tudo que é canto, da cidade, do país, quando que o Lula vai sair da cadeia. É uma pergunta que não quer calar. E é isso que a gente queria falar um pouco com vocês hoje. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na conjuntura do país. A Operação Lava Jato conseguiu consolidar uma força muito grande no sistema judiciário e faz uma pressão enorme sobre o Supremo Tribunal Federal. A defesa de Lula já apresentou vários processos para tentar tirá-lo da cadeia. Ações como habeas corpus, ação como a que levanta suspeita sobre Moro, ou seja, que ele não tem condições de ter julgado Lula por ter sido parcial. Ações como, por exemplo, anular uma decisão anterior do STF que permite a prisão após a condenação em segunda instância. São várias ações que já foram iniciadas e que estão a ponto de serem julgadas. Ao mesmo tempo, Lula teve o que se chama progressão na pena. Uma progressão é quando a pessoa cumpre um sexto da pena e tem bom comportamento. Inesperadamente, o Ministério Público de Curitiba, comandado pelo Dallagnol, aquele que é ultra suspeito, que aparece nas mensagens da Vaza Jato reveladas pelo Intercept, O Dallagnol e a turma dele propuseram que Lula progrida na pena e seja transferido para a prisão domiciliar. Lula se recusou a isso, porque por trás disso tem uma grande jogada, que é diminuir a pressão que nós, do movimento popular, dos partidos populares, temos feito sobre o Supremo Tribunal Federal para que Lula seja libertado e o seu processo anulado. Eles fizeram essa proposta e Lula recusou, disse que não vai sair, que vai continuar lá até que o julgamento dele seja feito de forma justa e não pelos vícios que foram apresentados no seu processo, comandado pelo juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro é um juiz parcial. Ele combinou com o Dallagnol várias iniciativas. Ele não só era o juiz que investigava, autorizava as investigações, mas ele inclusive dizia para o Dallagnol o que o Dallagnol deveria fazer. Então aí já não é um juiz justo, é um juiz parcial. Depois de ter feito toda essa orientação, ele ainda teve a pachorra de julgar Lula. Ele deveria ter transferido o processo para outro juiz. Mas não, ele é um juiz que tem lado. E o lado dele era qual? Derrotar Lula, derrotar o PT, impedir que a gente voltasse a governar o Brasil e, principalmente, colocar no governo um candidato que é esse ultradireitista Jair Bolsonaro. O que vai acontecer agora? Lula recusa sair nessa chamada progressão da pena. Vão ter processos que vão ser julgados. Um deles é sob a suspeição do Sérgio Moro. É um processo bastante complicado, porque o Supremo vai julgar se Moro tinha condições de condenar Lula. O Gilmar Mendes deu uma entrevista na TV Cultura essa semana, no Roda Viva, e já indicou claramente a sua opinião. Ele é crítico da Operação Lava Jato e é crítico da atuação do Sérgio Moro. Então, provavelmente, é um dos juízes que vai colocar a suspeição de Sérgio Moro. Outros também devem fazer, mas nós não temos certeza de que haverá essa maioria para anular o processo contra Lula. Segunda coisa. Houve já um julgamento de que, em todo o processo, o último a se defender é o réu, que não é delator. O que fez o Sérgio Moro? Em vários julgamentos, quem deu a última palavra não foi o acusado, foi o delator. E, portanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que esses processos devem voltar ao início para que a última palavra seja do réu, que não é delator. Nesse caso, o processo contra Lula em Atibaia, o chamado sítio de Atibaia, vai ter que voltar para o início, lá para estaca zero, porque, nesse caso, Lula não foi a última palavra e a última palavra foi do delator. Nós podemos anular esse processo aí, mas Lula não está preso por isso. Lula está preso pelo chamado triplex do Guarujá. E aí vem outro processo, que nós estamos lá, no Supremo Tribunal Federal, discutindo a prisão em segunda instância. Por um placar apertado, de 6 a 5, há cerca de dois anos atrás, o Supremo decidiu que poderiam, sim, ser presos as pessoas condenadas em segunda instância, sem que tivesse ainda o chamado trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando você chegou na última instância, no Supremo Tribunal Federal, ou no Supremo Tribunal de Justiça, dependendo do caso. Lula ainda não foi julgado no Supremo Tribunal de Justiça, no caso do triplex. Portanto, se o Supremo Tribunal Federal mudar a sua opinião sobre a prisão em segunda instância, e tudo indica que vai mudar, Lula poderá ser solto pelo caso do triplex. Nós não sabemos quando que o Supremo vai fazer esses julgamentos. Está chegando a hora de julgar. Nós estamos aguardando. Tem outros pedidos de habeas corpus também, para que Lula possa ser libertado. Agora, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. E isso é o mais importante. Nós temos que fazer a luta Lula livre em todos os cantos do país. Nas ruas, nos bairros, nas escolas, nas fábricas, nós não podemos deixar de levantar a bandeira Lula livre. Lula conseguiu o direito de dar entrevistas. Essas entrevistas que são divulgadas, a gente tem que espalhar, para que as pessoas saibam o que Lula está pensando, para que as pessoas tenham dimensão da acusação política que existe contra ele. Nós estamos também promovendo a ida de várias visitas a Lula. E assim se sucedem visitas importantes para Lula. Todo mundo quer vir ao Brasil e conversar com Lula. Personalidades internacionais de todos os tipos, ex-presidentes, já vieram falar com ele. O futuro presidente da Argentina, que deve ser eleito agora, veio falar com ele e apoia o Lula livre. E assim nós estamos numa grande dimensão internacional na campanha Lula livre. Mas temos que fazer mais. Nós precisamos de pressão nas ruas para que Lula seja solto. Então, quando alguém me pergunta, quando o Lula vai ser solto? O que eu respondo? Quando a nossa pressão popular tiver força suficiente para tirá-lo da cadeia. E é isso que a gente pede a vocês. E é isso, gente. Força, divulguem nas redes e vamos botar cada vez mais gente se mobilizando em favor de Lula. Um grande abraço a vocês. Lula livre. Oi, esse é o nosso canal no YouTube. Papo reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho. na Câmara e o nosso canal e pode acompanhar o nosso canal. Para acompanhar o nosso canal e ativar o nosso canal e ativar o nosso canal. E até a próxima. Obrigado.